Quinta Estação Jesus é ajudado pelo Sirineu Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Enquanto levavam Jesus para ser crucificado Simão de Sirene, que voltava do campo, foi obrigado a carregar a cruz Para que Jesus não desfalecesse pelo caminho Pois tinha que permanecer vivo até a crucificação O discípulo não é mais que o seu mestre Nem o servo mais que o seu senhor Contente-se o discípulo de ser como mestre E o servo como senhor Se chamaram de demônio ao senhor da casa Com quanto mais razão aos seus familiares Ó Deus, que com o sangue precioso de vosso filho Quisesse santificar a bandeira da cruz verificadora Concedemos, nós vos suplicamos Que todos quantos nos alegramos com a honra prestada A mesma Santa Cruz Possamos gozar sempre da vossa proteção Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor Assim seja